Oi gente, hoje eu trouxe aqui um vídeo pra vocês que foi recomendação de um inscrito, vou deixar aqui o comentáriozinho, vai ser de Supernatural do personagem Jim. E aí o título é Eu Tô Cansado, já imagino que vai ser um vídeo aí mais de um desabafo, eu acho, né, e um vídeo triste também. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo sobre o Sam e eu gostei muito da personalidade dele, totalmente ao contrário do que eu pensava, né, eu acabei descobrindo várias coisas. Além do Sam, eu também já trouxe outro personagem aqui de Supernatural, que é a Morte, se vocês quiserem ver, eu vou criar uma playlist aqui, só com vídeos de Supernatural pra vocês irem lá e assistirem. E é isso, sem mais enrolação, vamos pro react. Meu nome é Jim Winchester. Jim Winchester. Então me diga, qual foi a última vez que vi um pôr do sol sem esperar alguma coisa que ataca a noite? Como assim? As coisas que eu vi. Nossa, quem vê pela primeira vez esse olho aqui, meu Deus, é muito assustador. Mas eu quero entender porque que ele tem esse olho. Não há palavras. Você vai morrer. É lindo. Que isso? E você vai se transformar. Nossa, cara, eu não vou conseguir dormir hoje. Sempre que eu vejo esses vídeos eu tenho um pesadelo. Não há como esquecer. Meu Deus, que medo. Eu sei que você se olha no espelho e não gosta do que ver. Porque está tudo aqui. Tomara que não apareça mais. Pra sempre. Eu tô muito cansado, Sam. Eu tô cansado, Sam. Eu não quero lutar mais. Tô cansado de lutar. Eu tô cansado, cara. Eu tô muito cansado, cara. Toda hora ele falando isso, né? Só tô cansado de tanta briga. Eu tô cansado de enterrar amigos, Sam. Cansado desse trabalho. Eu quero saber se ele tem alguma coisa a ver com essas mortes. De caçar monstros. Ah. Ele caça monstros. Só coisa ruim. Desse peso no meu ombro. Eu tô muito cansado. Eu ainda sinto... daquele... desespero. É o meu ombro! O que é isso? Eu não queria sentir mais nada, Sam. Eu não queria sentir mais nada. Não é? Quer ser um boneco agora? Sam, as pessoas que se aproximam de mim acabou morrendo. Ou pior. Eu sempre fiz tudo o que você pediu. Tudo! Você apetecei. De tudo. De tudo! E eu dei tudo o que eu podia dar. Mas eu acredito em nós. Caramba! Parece que ele vive pra servir aquele cara. Que vida, hein? Realmente é bem difícil. Acredito em todos nós. Você deve morrer. Eu tive que ser. Ai, que fofo! Eu tive que ser pai. Eu tive que ser pai. Ah, ele foi pai muito cedo. E você não é criança. Eu nunca sou. Ou ali é o Sam. E eu não ligo se alguma coisa acontecer comigo. Mas se acontecer com meu irmão, eu ligo sim. Adeus, Castiel. Quem que é esse personagem? Muita gente fala sobre ele. Meu Deus, que cruel. Adeus, Castiel. Eu vejo... Como está arrasado, indefeso. Você não pode vencer. Não gosto dessa voz. Não, ele falou o que queria. Eu odeio mais do que você mesmo. Ninguém pode salvar você porque você não quer ser salvo. Como é que pode ligar tão pouco para a sua vida? Pior que é. Se existe um Deus, por que ele ia ligar justamente para mim? Eu sou... O que é isso? Cara, esse personagem agora pareceu muito Ellie. Esse olhar dele pareceu muito Ellie de Death Note. É esse? O anjo? É esse aí que é o anjo? Não na minha experiência. Meu Deus, realmente foi um desabafo esse vídeo aqui, né? E assim, vou ter que trazer outro vídeo sobre ele, obviamente, né? Porque por esse vídeo aqui eu não consegui entender muito bem. Já no vídeo do Sam, pelo menos eu entendi que ele tinha sangue de demônio, né? Já esse aqui, eu não sei se é a mesma coisa. Se ele também tem sangue de demônio. Só que esse vídeo aqui foi mais um desabafo, né? Ele tá cansado. E aí, que nem o irmão dele, né? Ele também quer morrer. Meu Deus, imagina o caos que é. Eles dois conversando, um falando que quer morrer, o outro também. E tipo, ah, eu tô cansado. O outro também já tá cansado. Eu não sei se esse peso todo, por conta das coisas que ele via, né? Ele relatou várias coisas aqui. A mãe morrer, os amigos, né? E tudo. E aí, a todo momento, ele se culpava. Só que aí também ele falou que ele era um caçador de monstros. Então, assim, como eu assisti muitos animes, né? Isso me lembra o quê? Demon Slayer. Então, eu imagino que ele seja o Tanjiro. Tá ali, caçando os demônios. Os monstros. Tentando salvar as pessoas. Não sei se faz sentido. E aí, no final, apareceu um personagem estranho. E ele falando, ah, por quê? Porque Deus escolheria logo eu, me salvaria. Com tantas pessoas no mundo. E aí, o personagem apareceu e falou, coisas boas acontecem. E ele não é minha experiência. Ou seja, a vida dele é uma merda, né? Só acontece coisas ruins. Pelo que eu entendi. E ele tá sofrendo muito. Deixe mais recomendações aqui do Jim, tá? Pode ser vídeo de imitagem. E é isso. Deixe seu like se vocês gostaram desse react. Eu vou ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau.